Quer ser um excelente médico? Aprender raciocínio clínico é fundamental. Por isso, aproveite esta oportunidade única. Dos editores do blog Raciocínio Clínico, um curso para você pensar como um médico e desenvolver habilidades de diagnóstico. Aprenda de forma interativa, apresentar e discutir casos clínicos, fazer o diagnóstico diferencial, usar exames complementares e muito mais. Em setembro, em Maringá, curso semipresencial de raciocínio clínico. Corra! Vagas limitadas!